Galerinha, agora eu vou decorar esses três ovinhos aqui. Vamos começar? Sim. Eu vou começar com esse. A mamãe foi ajudar, Mel. Agora você vai colocar a confeitar. Mostra pra galerinha. Mas eu não confio, não. Mas eu vou colocar a confeita aqui. Olha aqui o contato. O que você está colocando? O que você está colocando? O que você está colocando? Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar as tetras. Vai, vai. É muito bom É muito bom E a gente vai comer Galerinha, vamos colocar O esse quenho A gente vai ver O que é isso? 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 É que é isso? A gente vai recorrer Que eu vou colocar o que é isso? Porque eu não tenho que provar Eu estou meangan que não vou falar Eu estou meando Eu estou meando Eu estou meando Eu estou meando Ele que eu posso ler